E hoje, durante toda a manhã, equipes do Corpo de Bombeiros combateram um incêndio no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia. As chamas consumiram uma área de 150 metros. Pelo menos seis barracos foram queimados. A Lucy Meire Ramalho está no local e tem informações ao vivo aqui pra gente. Como é que está a situação por aí, Lu? Boa tarde pra você. Oi, Karina. Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Bande Cidade. Uma situação agora bem mais tranquila do que foi aí durante a madrugada, praticamente a madrugada toda, né? As equipes do Corpo de Bombeiros de Hortolândia, de Americana e também de Campinas, que trabalharam pra conter as chamas aqui, né? A situação é desoladora. Pra onde você olha, não restou praticamente nada inteiro. O Cesar Rover está mostrando pra vocês aí, olha só. Esse espaço que ele está mostrando funcionava uma mercearia. A Viviane até que conversou com a gente, a moradora, estava com essa mercearia há cerca de um ano. Era o único sustento da família toda e olha só o que restou. Praticamente só as prateleiras, né? Ferro retorcido. Ali na parte dos fundos ficou apenas uma parte inteira, que seria o banheiro, viu, Karina? Porque as paredes, ali, são construídas com tijolos. Então, uma parte dali não caiu, mas não sobrou nada. Ela saiu com os dois filhos, com a roupa do corpo. Na parte dos fundos ali, que o Cezinha está mostrando pra vocês, olha só. Ficaram algumas casas inteiras, porque ontem inventava muito, né, Karina? E apesar deles não saberem aqui de onde esse fogo começou, de onde veio o fogo, o vento trouxe as chamas todas pra cá. Por isso, aqueles barracos ali dessa ocupação, né, que fica mais na parte do fundo ali, eles ficaram inteiros. Do lado de cá, Cezinha, mostrando pra vocês, também praticamente nada restou. Essa cobertura aqui é a única coisa que não queimou, porque é uma cobertura feita de zinco. Então, foi onde boa parte dos moradores passou aí à noite, né? Eles não tinham pra onde ir, não tinham casa, então eles passaram boa parte aqui nessa cobertura. Há pouco até chegou um carro da prefeitura aqui trazendo alguns marmiteques, né? Já que eles não têm imóveis, também não adianta muito a doação, que eles não têm como fazer a comida. Alguns marmiteques também chegaram aqui pra que eles pudessem se alimentar. Eles estão nessa expectativa, né, Karina? Ao todo, sete barracos foram queimados, sete famílias que não têm pra onde ir. Uma mulher que conversou com a gente, ela tem cinco filhos, ela saiu com cinco filhos, também não tem pra onde ir. E esperando agora aí uma posição da prefeitura. Eles nos disseram que representantes estiveram aqui e estão estudando pra ver se vão levar essas pessoas pra algum local. Pra algum abrigo fica difícil, porque eles também não têm móveis, né, pra poder cozinhar. Então é isso que eles estão esperando. Uma resposta da prefeitura é que alguém volte pra cá pra dizer que ajuda que vai poder ser dada a eles, né, porque eles disseram não tem pra onde ir, não tem mais nada. Praticamente todos aqui saíram desse espaço com a roupa do corpo. A notícia boa, né, Karina, se pode se dizer assim, é essa. Felizmente ninguém se feriu, todo mundo conseguiu sair bem dessa situação toda. Nossa, que tristeza, mas como a Lucimeira, ainda bem que ninguém ficou ferido nesse incêndio, né? Obrigada, Lu, pelas suas informações ao vivo aqui pra gente.